Estamos aqui no PT, final de agenda. Hoje recebemos aqui no Partido, o Confeiro de Luz, o Confeiro Histórico do Partido dos Trabalhadores. O importante é ouvir as lutas dele, o que ele tem a dizer, o que ele tem a nos ensinar. Estamos aqui mais animados do que nunca para lutar pela verdade, pela justiça e para o crescimento do PT. O que aconteceu no Brasil, de 2005 para cá, com a perseguição política, ao PT e aos seus dirigentes, foi uma coisa muito difícil de se enfrentar. E agora a eleição de Lula e os companheiros sendo inocentados em todos os processos, só mostra uma coisa, estávamos o tempo todo no caminho certo e do lado certo da história.